Música Boas pessoal, sou o Circásio e hoje vai ser um dia épico Vocês podem ver o comboio aqui atrás, atrás de mim Vai ser um dia muito, muito épico, vocês vão ver Então pessoal, nós decidimos fazer, vocês podem ver aqui atrás Uma futebolada aqui no Algarve Nós viemos passar um fim de semana à casa do Remedy Vocês podem ter visto no canal do Remedy, é convocatória Para virmos cá jogar E podem ver aqui, está aqui o Simor Está aqui, o Simor, na baliza Olá Eu não sou guarda-redes, só estou a avisar, isto é porque não havia espaço aqui Ele não é guarda-redes, está ali o Remedy Oh Remedy Está muita gente aqui pessoal, veio mesmo muita gente Está ali o Phenom com o colete da equipa deste lado Desta baliza aqui da equipa do Simor Está por aí também o Mr. Nicky Está aqui o Dr. Master, ali ao fundo Olá Deixem cá ver onde é que está Está ali o Nicky, vá, está ali Vamos focar, vamos focar Aqui ao máximo Olá Estamos a fazer Close up O que dá Pronto, a câmera não dá para mais, peço desculpa Bem pessoal, eu estava aqui a jogar e decidi parar um bocadinho Porque já está a acabar o tempo em que podemos jogar Nós tivemos aqui a alugar o campo E basicamente Alugámos por duas horas E já está a acabar o tempo, já estivemos aqui a jogar bastante tempo E estamos a acabar de jogar Daqui a bocadinho vamos embora e tal E depois gravarei mais algumas coisas Porque este fim de semana é épico Aqui no Algarve Na casa do Remediano Na casa do Sensual Remedy E é isso pessoal Então Quando estivemos em casa do Remedy Ou assim Eu volto Para gravar mais um bocadinho Ou alguma coisa assim bonita Bonita E é isso, até já E é isso, até já Não sei jogar 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 Então рассказывado Você vai falar Não sei jogar Não sei jogar Mas não sei jogar Não sei jogar Ai jogar Não sei jogar Não sei jogar Não sei jogar Não sei jogar Agora é o que é que foi Só jogar Eu marquei 3, 3, 3, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 2, 3, 4, 5, 10 Então pessoal, estamos aqui no carro do Remedis, olá, está aqui o Simora, com o Ferro Monas, É na realidade, sou invisível, não estou... Oh, fogo! Diga olá! Olá! Olá, espaço! Eu sou azul! E o Niki? Olá, Youtube! Olha o Remedis! É sensual? Bem pessoal, acabamos agora a partida de futebol e vamos para casa comer papinha, que também sabe bem, é bonito e é isso pessoal, e quando chegarmos a casa, se calhar... Peço desculpa senhor contor! Eu sou azul! E o Niki? 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 Bem pessoal, quando chegarmos a casa eu volto! Até já! F4! F4! O Niki? Lúdia! A UIM! A UIM! F7! A UIM! Flex Ministros do Q� 4 Sor almacém,